Nós estamos com um tabletop, um tabletop a tomar lugar no centro-bário de Norte de Salinha. E aqui está junto com outro OSB, que é Aruba, Corçou, Saint-Martin, Saba, Esteixa. Há bem acompanhado o Buneiro. De parte à tarde, nós vamos pôr em crãs no senhor Molina, Ambrosio Molina. E aí está, mas nós vamos fazer o ano de 2013. No ano de 2014, ela bem faleceu, desde o nosso falecimento. Então, agora é o mener materno a tomar ovo. E aí nós passamos na cinco abinco e ideia de Cruz Corá, que está, mas o senhor Xatlein, também nós ponemos um crãs pé. Um membro inolvidável, também, que agora está para a clã para a Cruz Corá. Então, nós estamos com a clãs pé. E nós estamos com a clãs na sôster Lélia, que está para a DEMO-STUR, por tempo, com a comissão. Para o momento, a nossa comissão, para nós, diretos, nós lácteus, nós lotes, no centro do barro, já estamos com a treino, a tomar lugar de três, a melde, a tomar lugar de novembro e binte. e agora que nós estamos beijando com a evaluação do local que nós arranjamos. Como jovem, eu me engano, vou optar para vir um treinamento de cruz coragem. Por conta do Pueblo de Bondeiro, como é treinamento aqui na Bahia? Ela vai bom, está bom, está pronto, está legal. Não é, pelo menos, mas eu vou fechar todos em mim, não sei desayunar assim, não é, mas eu vou fechar todos em como fazer o make-up, então nós temos que deixar o meu treinamento, nós temos que fazer um treinamento para vir a10 minutos, então nós temos que falar isso, nós temos que fazer um treinamento de trinamento para vir o entorno a 10 minutos. Então, nós temos que fazer um treinamento de cruz coragem, para vir a cruz coragem, então, que foi por favor por vir e depois, Depois, eu estou a atuar, eu estou a gritar, eu estou a gritar, eu estou a gritar para nós, mas eu estou a levantar o dia e eu estou a ser uma vítima. Como você imagina se algo que acontece, verdade? Como você está? Eu estou a atuar, eu estou a atuar, eu estou a atuar e eu estou a atuar. Como você está a atuar para a atuar? Não, eu estou a atuar, 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 eu estou a atuar Eu sou voluntário, não sou voluntário, não sou voluntário, mas também sou voluntário. Eu sou voluntário, porque eu sou voluntário. Então, eu sou voluntário, para a nossa pesquisa. Eu sou voluntário, para a nossa organização.